www.hitspower.com, os melhores hits do momento Upa, me bate, upa, me bate, já tá aqui no bagulho Gente, gente, que bonadão Sai, 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 levanta a mão, caralho E aí, quem se acreditou, parceiro? Olha só quem tá voltando Caralho, feando o da bebê Vamos puxar o bonde, gente, que bonadão O papo é reto e direto, se falha ou não tem perdão Quem traiu vai pagar, não cai em contradição Capaz de passar batido, despercebido jamais Sua hora vai chegar, logo, logo o pé me cai O bonde é pesadão, não tem boi para os provade Que tá com a língua nos dentes, depois foge do debate O terrível no retorno, na fé o som vem aê Estou em 2010, é Leandro da PP Família unida, quantos pra mim são? Demorou, quero ouvir, é, o espibola tem ação Família unida, quantos pra mim são? Demorou, quero ouvir, é, o espibola tem ação Vai segurando a boca, e o resto do B.O. Se é grave, vai pra dentro, só quem é sai na melhor A sintonia aqui é forte, contra nós quem vai poder Vem, me currachou a cara, com quem manda eu E se quer guerra, então vai ter, quer trocar, vem que nós toca Vários, pente lotado, e uma sete e meiota Vai, um salve de AK, um de sete e meia dois O poder do meu AR, conta agora e depois Esse é o bonde terrível, é nóis de ponta a ponta Fogo nos terceiros, mete bala, tacabamba Organização, é o pinze boladão Mete o pé, sai de ré, oposição, eu digo Mete o pé, sai de ré, oposição, eu digo Mete o pé, sai de ré, oposição E abre o corredor, e o bonde terrível vai passar Só bandido ruim, de pistola, bloc de AK Vai nos pinte de graçante, o partido mandou dizer Fortas blazer na racha, que o bobola foi pra correr Vem na contramão, entra na mira dos balcão Tenta só ativar, tá aqui, tem muita munição Fica em choque, treme, porque a cena é de ferro Bola logo, tiroteio, que a guerra já começou Traçante, botão do céu, barulho do meu AK Os velme ficou fudido, botão pra recuar Traçante, botão do céu, barulho do meu AK Os velme ficou fudido, botão pra recuar Ah, domina tudo nosso e nada deles Mete bala neles, mete bala neles Fé me rachou a cara, pois aqui são vários pentes Mete bala neles, mete bala neles Mete, mete bala neles Mete, mete bala neles Vários AK, G3, parafal, Glock 12, HK Vários pentes na mochila, tudo carregado e os brinco lá Naquele áudio blindado, só um em bomba, tipo Ocaidá Eles tão na minha visão, vão entrar tudo debaixo de bala Joga granada na blazer, puro bobola Lua que derruba, vai no piloto da R1 Vai abrir um caminho pra fuga Vários guerreiros lá dentro, pagando veneno Tudo oprimido, mas o barulho da sirene Não intimida o nosso ativo Toque veio no radinho, qual que a vida pode dizer Vida é uma barca virada, botamos velho em tudo pra correr Achava que ficou quente, o nosso bonde tudo pesadão Primeiro comando é o que, terror SP É nossa facção Na captura não pega, então pode ficar tranquilo Nos ver, por si, viela, o campo não fica fudido Guerreiro sanguinário, anadota de tiro Nos pecos e vielo, o campo não fica fudido Canal 6, terror, ponta da praia é nós Vai segurando esse bonde com M.O. e com R.B. Pro todo cai, se pega, destrói Chicote estrala sem perdão, só quem é sabe viver Canal 6, terror, ponta da praia é nós Vai segurando esse bonde com M.O. e R.B. Pro todo o vale, se pega, destrói Chicote estrala sem perdão, só quem é sabe viver Um feliz 2010 a todos Valeu zona sul, valeu zona oeste Valeu zona norte, zona leste Valeu baixada, fala que é norte Essa é mais uma da hitspower.com